Tudo está no seu lugar Ok, 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 ok Graças a Deus Coisa boa, canta mais alto Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus Graças a Deus Canta comigo Tudo está no seu lugar Graças a Deus Rapaziada, o Bernardo Graças a Deus Salve o Senhor, rapaz Que coisa boa, nós estamos chegando nesta terça-feira, dia 10 de Agosto Meu amigo, já vamos é para O fim da primeira quinzena, né Ora não, rapaz Ora, nós estamos chegando Para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo Eu vou provar porque nós chegamos para o mundo Olha aí, ó Você vai lá No portalguará.com O que você faz? Você pega aí Bota no seu celular Portalguará.com Na hora que você bota aparece TV Guará Aí você aperta lá ao vivo É bom, é uma internet boa e ponto final Agora se você quiser Transferir no seu Play Store Você pega portalguará.com E joga na sua TV Aí todo dia você bota lá Portalguará.com E assiste a nossa programação Você viu o Danilo Kixaba aí Dando um show aí E Alboidão tem uma reprise do Zé Cirilo Viu? 6 às 7 E de 7 às 8 Danilo Kixaba Agora também você pode assistir pelo Canal 23.1 Aí nessa região, por exemplo É Periz de Bacabeira Periz de Baixo Periz de Cima Pega BR Chega em Troncamento Entra em Tapecuru De Tapecuru você vai para Vagem Grande Chapadinha Brejo Tudo pega no canal aberto 23.1 Né não? É como os meus amigos que estão em Tapecuru Os Zahias do Plaza Hotel Né? Grande Zahias Ó Você mora no meu coração Lembro da sua investida anos atrás Você tá muito bem Tá num setor de hotelaria, né? Setor de hotelaria, meu amigo Vai bombar daqui pra frente Você tá Em quê? O seu Hotel Plaza em Tapecuru Está colocado numa região estratégica Ora, quem vai passar pro Itapecuru Pega Vamos lá Vagem Grande Chapadinha Brejo Né não? Santa Quitéria São Bernardo Aí chega em Tutó É numa área turística E daí você vai chegar até Parnaíba E de lá vai pra Fortaleza E vai ver em Coacuara Então você tá numa localização Estratégica, minha amiga Zahias Grande abraço ao povo de Itapecuru E o nosso querido Jornalista João Neto Eita João Neto Subindo o nosso querido João que Fazia grandes reportagens no interior Não é não? E sem dúvida nenhuma O João Neto tá Daqui a pouquinho nós vamos mostrar pra vocês aqui Uma reportagem Sobre o que está acontecendo na prefeitura de Pastos Bões Sabe onde é Pastos Bões? Lá depois de São João dos Patos Aí Pastos Bões É longe daqui pra São João dos Patos São João dos Patos Você vai Dá uns 700 e poucos quilômetros Mais ou menos São João dos Patos Não é João Neto? Grande João Neto João Neto que enviou essa matéria Sobre um trabalho que está sendo executado aí na cidade De Pastos Bões Não é não? Pastos Bões tá nos assistindo aí Através do portal Guará.com Muita gente ligada no celular Assistindo ao vivo Ou então baixou o Play Store E jogou na TV Por que que não? Tudo hoje é aplicativo Não adianta Nós temos a televisão Que é uma máquina de fazer doido E a televisão voa juntamente com as redes sociais Daqui a pouco Quando nós deixarmos o programa A nossa produtora Ela coloca nos nossos milhares, milhares, milhares Pra não dizer milhões de seguidores Logo no nosso YouTube No nosso Instagram E na nossa linha de transmissões Aí bomba meu amigo Não tem como né não? Aguarde já a pessoal de Itapecuru Toda ligada no Zé Cirilo na TV Eita coisa boa né não? Vamos lá Eu vim de Petos Hoje eu tô um pouco mais esportivo aqui De Petos A moda feminina Nota 10 Lá no Shopping Monumental Tá aí a imagem Foi sucesso o dia dos pais lá de Petos Viu Isaia? Quando você vem aqui em São Luís Isaia Vou indicar um sapato pra tu comprar Ó pera aí ó Calma vai aparecer o teu sapato Esse aí Isaia ó Azul Fica bonito? Fica Vai ficar charmoso né Isaia? Ha 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 Eita Isaia Grande abraço meu amigo Isaia Muito bom Vamos ver aqui o que tem de novidade aqui Vamos lá Vida é o prisão de suspeitos Vamos ver o que é isso aqui A polícia civil do Maranhão Prendeu Ontem Não ontem não Ah ontem dia 9 foi Quatro homens suspeitos de planejar o sequestro de um comerciante Olha aí ó No ramo de peixe E aí na praia da Raposa Raposa Nossa audiência é fantástica na grande São Luís Olha aí ó Município situado na região metropolitana Com os suspeitos Que veja aí Olha aí ó Veja ó Com os suspeitos policiais Olha o cara amarrado Aprenderam duas armas de fogo De acordo com o delegado Tiago Danta Da delegacia de roubos e furtos suspeitos Integraram um grupo Integra um grupo de criminoso Altamente perigoso Que atuou na grande ilha Olha aí cara Tu tá vendo ó Um cara que gosta de sequestro relâmpago Mas prenderam vagabundo Pegaram o moleque Vagabundo Rapaz tem uns caras que pegam uns caras desses E dá tanto chute na cara No esôfago Nos rins Não sei como é que eles suportam Mas é bandido total Olha aí ó Rapaz foi pegar um comerciante da Praia da Raposa Vendedor de peixe Vendedor do peixe maravilhoso Que é o peixe pedra do bom camarão Que nós temos na Raposa Uma cidade turística fantástica Cadê com esses vagabundos aí Essa que é a verdade Vamos lá Olha aqui Bolsonaro ordena desfile de blindado As verbas danadas do voto impresso Isso aqui deu o que falar Vamos ver aqui ó Em minha expectativa da votação da APEC O voto impresso da Câmara As forças armadas levarão As imediações do Palácio do Planalto Levarão não Levaram hoje Um desfile de carros blindado Aeronave lançador de missos e foguetes Totalizando 150 veículos Só que isso aqui Não adianta Porque isso aqui faz parte Nessa data Por coincidência Esse desfile Das forças armadas Ele segue para a Goiânia Isso é de praxe Isso daí Aí os parlamentares Acharam que era uma espécie De um Olha Olha Perca atenção Se vocês não votarem A favor do voto impresso O que vai acontecer Não tem nada disso aí Nada disso aí Tá E a APEC foi rejeitada Foi rejeitada na Comissão Especial Vocês sabem né Então vamos ver o que vai ser agora Quando for para O plenário Presta atenção O que vocês vão fazer Presta atenção Acima de tudo E de todos Está o país Chamado Brasil Tá Eu não vou falar mais nada Vocês estão entendendo O meu dedo A se levantar Não está isso aí É João Neto Estão entendendo né Precisa atenção aqui Vamos lá Doutor Vladimir Zelenko Nomeado para o Prêmio Nobel da Paz Rapaz Essa daqui ó O Maranhão Se você não acompanha Deixa a foto desse cara aqui Se você não acompanha Presta atenção As redes sociais Como eu acompanho 24 horas Presta bem atenção Peseu de barba Será que ele tem cara De homem inteligente? Será que ele tem cara De perfil de homem Sabido demais? De cientista? Deixa a foto dele aí Vou ler aqui para vocês ó O doutor Vladimir Zelenko Foi incluído em um grupo de médicos Indicado ao Prêmio Nobel da Paz Ninguém é indicado ao Prêmio Nobel da Paz Por acaso Não é Por seu papel no tratamento Da pandemia do coronavírus Escute aí ó A lista dos indicados Deixando incluir 43 candidatos Agora veja bem o que aconteceu ó O doutor Zelenko Alcançou o destaque mundial No tratamento de pacientes com covid Com hidroxicloroquina E zinco Descobrindo Que a mortalidade caiu Oito vezes com o uso Dessas duas substâncias Ele disse que o tratamento Com hidroxicloroquina e zinco Nos primeiros cinco dias Reduz a taxa de mortalidade Em 85% Será que dá para Será que dá para vocês entenderem? Eu não vou dizer nada Mas o que é Pode tirar O que é que dizia O presidente Jair Bolsonaro Em 2020? Que é hidroxicloroquina E fermercetina E o zinco Não é não? 85% Tá aí o cara que vai receber o Prêmio Nobel Quer dizer Eu digo assim A verdade é uma questão de tempo Mas foi Olha a verdade O cara recebendo aqui o Prêmio Nobel Olha aí ó Por que que não deram a hidroxicloroquina Que o presidente falou Cara Aí tu sabe o que ele disse aqui? Ele disse uma coisa aqui Que eu venho falando Não é preciso ele falar não Que os grupos econômicos Laboratórios As indústrias farmacêuticas Interessadas em faturamento Em grana Em dinheiro As autoridades Que sabiam do assunto Também interessadas Algumas delas Não sei quais Mataram Foi muita gente A causa disso aí Não tem culpa nenhuma O presidente da república Que nada rapaz Vocês sabem disso aí Ele indicou isso daqui Olha o cara Olha o cara que dá Daqui ao Prêmio Nobel da Paz Senhor Senhores e senhoras Abram a mente Como você assiste Um teatro Que abrem-se as cortinas Por favor cara Tá aqui Então O que diz Quem foi a culpa? A indústria farmacêutica Gananciosa Diz aqui ele Gananciosa Por grana Deixou morrer Muita gente Desde tipo Esse remédio aqui Que tinha Ele tá dizendo Que Você faz o quê? Do número de pessoas Que morreram no Brasil Reduz 85% Pra tu ver Aí aquela emissão Não vai ficar mais Todo dia falando Daquilo ali Não há quem Aguenta mais Então tá dado o recado O homem que mandou Usar o mesmo medicamento Que o Bolsonaro mandou Vai receber o prêmio Nobel Da Paz E morreu Maria Prea Ponto final Deixa eu ver aqui Levar a criança Empinar e obstruir vias Podem suspender a CNH Nas motos Agora os motoqueiros Vão ser castigados Pera aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Exigem diversas infrações Que ocasionam a perda Da carteira nacional De habilitação A CNH Dentre elas As multas Aliás Que tiram o direito De pilotar Estão a realização De malabarismo É só que tu vê Os caras passam Eu não mostrei um dia desse um vidro Que por coincidência à noite era 10h30 Os caras levantando as motos Suspendendo assim O transporte de crianças Duas na garupa E outras medidas irresponsáveis Que comprometem Tanto a integridade dos próprios Como a das crianças Agora é o seguinte O que está faltando aqui É fazer Com que os motoqueiros Parem no sinal E esperem o sinal abrir e fechar Porque eles cortam E outra coisa A fila de carro aqui Eles vão passando entre os carros Olha, agora mesmo onde eu moro No meu prédio Duas senhoras tiveram os parabrisas quebrados E um passou e topou assim Quebrou de propósito, cara Tem que pegar a placa Desses pilantas vagabundos Alguns deles Preste bem atenção Não são todos Que todos Tem motoqueiro Que entrega delivery E outra coisa Esse motoqueiro Que entrega um delivery Eu já falei aqui Na televisão Não tem as vias de acesso Aqui na Zeminida Aí tem sempre uma Aberturazinha No meio fio Rapaz, tu vai passando E tchum Entra naquela abertura Na tua frente Olha, vocês Tomem cuidado É por isso que todo dia Tem um ou dois Três motoqueiros Que caem na rua aqui Em São Paulo São dezenas e dezenas Por dia Que moto Tem que punir Os motoqueiros Se não punir Vai fazer até um bem Para eles Se vocês punirem Tá? É isso aí Olha o nosso centro elétrico A família Gonçalves Neto Viz aí Eu sei que está no plazo aí A família do Gonçalves Você conhece, né? Cinco gerações Noventa e oito anos Isso é que é uma empresa familiar Que deu certo, né? Correta em tudo Gonçalves Neto Gonçalves Filho Marquinhos Silvana Toda essa família linda Merece o nosso carinho Salve o centro elétrico aí Veja aí Preparados para um mundo novo? Tamo junto O centro elétrico Tem sempre a melhor solução Quando o assunto é tradição E inovação Criamos novas formas De levar nossos produtos Até você Você compra E recebe em casa E agora As lojas Coama E Guajajaras Funcionam de domingo a domingo São mais de 30 mil itens Em nossas lojas E ofertas Em todas as sessões O mundo mudou E o centro elétrico Está sempre mudando Por você Tradição e inovação? Tamo junto Centro elétrico Sempre a melhor solução Olha, eu quero mandar um abraço aí Para Benedito Coroba Nosso Benedito Coroba Prefeito de Itapecru Da teca de Nonato Buzá, né? Aquela música, Zé Aquela música que falava assim, Zé Você lembra aquela música que falava Então toca no telefone aqui Se for Itapecru Não vou atender, calma Vestir azul É da vida Então mudou Parada De Nonato Buzá Donato Buzá Parece que faleceu Não foi, Zé Mas a Itapecru É uma cidade gostosa, né? Passa aquele rio Itapecru Na ponte aí Muito legal Tem um hotel muito lindo, né? Aí Na cidade de Itapecru É o nosso plaza Do nosso querido Isaías Grande Isaías, tá? Olha Casas Vidal Continua sendo a casa de presentes Essa é que é a grande verdade A casa de presentes Do nosso querido Edilson Vidal Joga na TV Confira aí Vamos lá Na hora de fazer seus deliciosos pratos Escolha a linha de panelas inox Tramontina Das Casas Vidal Com toda durabilidade Praticidade E beleza na sua mesa Proporcionando um cozimento rápido E deixando os alimentos aquecidos Por mais tempo As panelas de pressão São práticas Bonitas E contam com 5 dispositivos de segurança Venha logo aproveitar as nossas ofertas E ainda parcelamos em todos os cartões Casas Vidal Sempre com novidades para você Centro Vinhais Coab Shoppings tropical e monumental Pega atenção aqui, ó Inflação acelera para 0,96 em julho Maior valor para o mês em 19 anos A inflação é isso mesmo Vai aumentando, diminui, né E depois volta tudo ao normal Olha, parece que tem um vídeo novo aí Do nosso querido CEAP, né não? O CEAP Que sem dúvida nenhuma Há mais de 31 anos Dirigido pela doutora Cláudia Cisneiro Hoje com a Janaína Aí no comando do marketing, né Janaína? Estamos falando dessa semana aqui Um técnico ou um empreendedor Uma empreendedora vencedora, né? Mas vamos ver o que o CEAP tem para mostrar para nós hoje aí CEAP, microcrédito para você ser feliz na vida Veja aí, vamos lá Eu sou a Ana da Mendes Confecção Está com mais de 15 anos que eu trabalho com o CEAP Desde a primeira vez que isso veio Eu já comecei a trabalhar com ele Foi todo o tempo dando certo Graças a Deus Às vezes o capital da gente de giro é pouco, né? Então a gente já consegue com esse Já fazer uma compra melhor, né? Já vai melhor nas coisas Porque quando eu comecei a trabalhar com o CEAP Eu trabalhava de camelô, né? Eu tinha uma banquinha de camelô Mas dessa banquinha de camelô eu fui Botei uma loja pequena E fomentando, fomentando Claro que já está nessa aqui E eu só tenho a agradecer E digo porque eu trabalho muito tempo com o CEAP E nunca me senti mal com isso Sinto bem Pois é, estamos juntos aí, vamos lá Como caminhar pode fortalecer o cérebro Olha, eu falo pra vocês Que caminhar, simplesmente fazer aquele exercício Hoje na litorânea os pontos de exercício estão muito bem Bem, bem conservados, né não? Então é muito legal balançar os braços, viu João Neto? Tu caminha, João Neto, balançando os braços aí Que tu vai enrejecendo os músculos Olha aí, ó Estudo de acompanhamento comprovaram que o exercício aumenta a neurogênese Quando os roedores correm Por exemplo, eles produzem 3 ou 4 vezes mais células cerebrais Novas do que os animais de nativos Enquanto nas pessoas, se começar um programa de exercício regular Leva um maior volume cerebral Isso é muito bom, né? Se eu fico com aquele, ó Aquele libido e aquela serotonina lá em cima Quando a serotonina fica legal Na vontade de você correr com a sua namorada Ou com a sua mulher pro lebarão Hahahaha Esta pesquisa Mostra que nossos cérebros conservam É praticidade ao longo da vida Mudando conforme nos mudamos Inclusive em resposta à forma de nos exercitar Então exercício físico é bom em qualquer circunstância Tá? Vamos lá Foto exibição de blindados Deixa eu ver aqui Parlamentar reage a anúncio de exibição de blindados militares Nesta terça-feira Aqui já passei Mas o que os políticos têm a ver com os blindados do nosso exército? Rapaz, as forças armadas é a proteção da nossa pátria É a minha, é a sua É dos senadores, dos deputados estaduais Do vereadores, dos deputados federais Que história é essa, rapaz? Ah, cês tão com medo, é? Ha, ha, ha Eu quero mandar um grande abraço pra meu amigo Marquinho Figueiredo Aí das Ótica Diniz Ótica Diniz Aí no Maiobão Quem dirige o Maiobão é o Fábio Quem dirige São Zé de Ribama é a Natália O Parque Vitória está com a Suellen O Pátio Norte com a Graziella, né Marquinho? Marquinho, beijo no seu coração Joga no ar Ótica Diniz Vamos lá Estou mandando um recado aqui pra minha Pra minha, pra minha produtora Mas isso mesmo A televisão é assim Deixa eu ver aqui Olha, salário mínimo Reajuste pode ser o maior em seis anos, né? É, passando de mil e cem para mil cento e setenta e sete Vamos ver aí, né? Quanto mais dinheiro na conta das pessoas, melhor, né? Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui um restaurante Aí na cidade de Panaquatira Aliás, eu falei cidade, foi? Quem sabe se um dia não vai ser município Eu já tenho um prefeito pra lá Eu já tenho um candidato a prefeito Meu amigo Maturi Aí do bar do Maturi, né Jânio? Tu vota nele, Maturi Ei dona E Maturi pra prefeito de Panaquatira? Grande abraço, Maturi Se for transformado em município Maturi recebe todo fim de semana É gente bacana, carrões bonitos parados lá Aí Maturizinho atendendo com o apoio da mulher, né? E ele com aquele franguinho dele assando lá Gente finíssima, meu amigo Maturi Maturizinho, um beco no teu coração E o restaurante da dona é esse casal aí Que eu mostro aqui sempre, né? Que é... Esse é o restaurante da dona Que vai ser... Está sendo todo ele reformado Só não vai tocar nessa natureza Essa natureza é intocável, tá? O melhor da comida aí da nossa Paris Quatira A dona feliz com o sucesso no dia dos pais, né? E daqui pra frente, dona, é só Bate palma Tapinha nas costas e beijo na boca, né, Jânio? Olha que coisa linda Esse é o restaurante da dona Cadê a panelinha? A panelinha aí, rapaz Olha o zap zap deles aí Olha o zap zap, ó 987-815-95 988-98-15-11 Claro, são quatro telefones já Rapaz, o negócio tá ficando, é bom lá Já tem quatro telefones, né, não? Eita, Jânio Gente boa, Jânio Gente boa, deixa eu ver aqui Articulação governista Para adiar a votação da PEC Do voto impresso Esbarra em Arthur Lira É Rapaz, para o voto impresso passar Precisa de 308 deputados Para aprovação Agora eu vou te contar o seguinte Eu pergunto uma coisa Deixa a foto dele, deixa a foto O que é que os senhores deputados federais Ou senadores Tem medo de quê? De aprovar o voto impresso Você foi eleito como? Será que na próxima eleição Você tá com medo de ser eleito? Então quem tá com medo De ter feito alguma coisa errada Pra chegar ao poder Só pode ser Porque o cara Eu conheço deputados do Maranhão Que são excelentes deputados Eleitos com trabalho Com emenda Com tudo Eu sei disso Então ninguém tem que ter medo de nada Aí no Maranhão No Pará No Ceará No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Medo de quê? Que vocês têm medo Você devia dizer Bota na urna eletrônica E bota no voto auditar Vocês seriam o primeiro A querer A confirmação do voto de vocês Cara Essa aqui é a grande verdade Pelo amor de Deus Ave Maria do céu Vamos lá TSE apresenta O Supremo Notícia Crime Contra Bolsonaro Por vazamento De inquérito sigiloso Isso lá vem aquele O ministro Alexandre de Moraes Eita rapaz Vamos ver o que vai acontecer E a INSS começa a pagar A partir de segunda-feira Quem recebe acima de mil e cem reais Mas segunda-feira Que qual? Foi ontem? Ah, mas aqui começou Ah, sim A partir do dia Dois de agosto Até o dia seis Já foi Ah, já foi pago Que legal Muito legal, né? Muito legal Ora, nós vamos aqui A nossa Universidade Selma A Universidade Selma É uma instituição De ensino superior privada Que se localiza Na cidade de São Luís do Maranhão Todo mundo sabe O belo Selma Aquele prédio Que você olha A noite do Renascença Aparece assim, sabe? É uma Babilônia, né? Lindo a noite Ontem começaram as aulas presenciais Os alunos estão felizes Doutora Ana Doutora Bruna Doutor Mauro Fecuri Não é não? Minha amiga Sofia Secretária Executiva Não é não? Não é não? O Léo O grande Léo O Fábio Não é não? Todo faz parte da família Do Mauro Fecuri Todo mundo feliz E o Selma Continua salvando vidas Aí nessa área Veja aí Nossa palavra de ordem É vencer a Covid Por isso Seguimos avançando E agora dando mais apoio A vacinação Na grande maioria Dos poços de São Luís Com muita alegria E esperança Inauguramos Um mais novo e moderno Drive-thru de vacinação No estacionamento Do campus Renascença Da Universidade Selma Idealizado Em uma área De aproximadamente 4 mil metros quadrados Localizada em uma região Totalmente estratégica E surgindo Como mais um novo ponto De vacinação Bem estruturado Pronto para servir Na proteção Dos ludomicenses O Drive-thru Universidade Selma Está pronto Para vacinar A nossa população Pois bem Nós estamos de volta Nós estamos de volta Deixa eu ver O que tem de novidade Aqui rapaz Ah vamos mostrar aqui O nosso Senac O nosso Senac Eu quero mandar Um grande abraço Ao doutor Ayrton Batista Lopes Diretor regional do Senac Que é um cidadão Que está aí Sempre ao lado Das pessoas Que necessitam De um curso Para ter Um conhecimento E procurar Um bom emprego Até fazer Aquela atividade Liberal E ganhar o seu dinheiro Sem ter chefe Não é doutor aí? Não é não André? Que veja Esse VT Que ele fala Dessa palavra Conhecimento Que todos nós Temos que ter Cada vez mais Joga no ar Vamos lá Sabemos que o mundo mudou As relações mudaram A educação mudou Que vemos que dar um passo atrás Para dar muitos Adiante Mas o nosso entendimento Sobre qualificar pessoas Para o mundo do trabalho Continua o mesmo Pois entendemos Que somente por meio Da educação As portas de um futuro De esperança Estarão abertas Por trás de tudo Que passamos Existe o sentimento De ir em frente Não medindo esforços Para ajudar Homens e mulheres Que buscam Novos horizontes Cada um com o seu mundo Com a sua realidade Com tudo Com um objetivo comum Estudar Se qualificar Transformar A sua vida Nós sempre estaremos Aqui Para vocês As nossas equipes Continuam dando O seu melhor Para atender você E juntos Ajudá-lo a construir Os seus sonhos Ontem E hoje E sempre Com respeito E compromisso Continuaremos a levar O que há de melhor O conhecimento Senac Educação que transforma Pois é Estamos de volta Estamos de volta Deixa eu ver aqui Olha As ações do programa Centro Acessível A iniciativa É da Prefeitura Da capital No primeiro semestre Nós mostramos As tratativas iniciais Que iam dar orientação Para o que está Sendo executado hoje Veja em detalhe A reportagem de Dudu Gomes Joga na TV Vamos lá O som das máquinas Indica uma série De serviços Que estão sendo feitos No centro histórico De São Luís Os trabalhos Fazem parte Do programa Centro Acessível Desenvolvido pelo município Na travessa Boa Ventura A cama da de asfalto Foi retirada E substituída Por paralelepípedos A calçada também Foi alargada Para que os cadeirantes Possam andar Com mais segurança Já no estacionamento Já no estacionamento Da Praia Grande Rampas foram colocadas E em outros pontos E em outros pontos Do centro histórico Dos passeios Dos passeios Até outubro A pretensão A pretensão É que todos Não só Pessoa com deficiência Pessoa com limitação Motora Mas até Uma mãe Ou um pai Com um carrinho De bebê Possam transitar Livremente Por todas as áreas Do centro histórico Quem frequenta O centro histórico De São Luís Acredita que os trabalhos Vão melhorar A mobilidade Na região Para os cadeirantes Não tem coisa É uma das coisas Mais importantes Essa acessibilidade Pois é Daqui a pouco Vamos mostrar A reportagem Sobre a cidade De Paxos Bom Né João Neto Aguarde aí Meu amigo Isaia Já já Cadê o RF Estamos ao lado Do São Luís Lago Hotel Olha esse RF É dirigido Pelo meu amigo Doutor Rafael Faleiro É um goiânio A mãe da família É toda goiana Né não E prepara as pessoas Para a área de saúde Tá Prepara as pessoas Para a área de saúde Isso é muito importante Saber disso aí Tá Agora Quero mandar um grande abraço Aí para meu amigo Doutor Carlos Humberto Rapaz Grande Carlos Humberto Aí do Instituto De olhos Né não Olha a visão Tem que ter cuidado Com a visão Tem que ter cuidado Vá cuidar Você pode estar com uma catarata E não sabe Pode ficar cego Vai lá E planta uma lente O colar Você fica legal demais Né não Olha eu vou te contar Um negócio aqui Sem a contagem pública Dos votos Que é exigida Pela maioria da população Sobra a desconfiança Do sistema De totalização Das eleições Você quer ver Você quer ver esse vídeo aí Quer ver Veja aí Vamos lá Ouçam o rufar dos tambores Garantidores da lei E da ordem O começo da democracia Garantia O braço forte Tá dizendo o que? Se não houver Vota impresso E contagem pública De votos Não haverá eleição Ano que vem Barroso pode até zangar Bater o pezinho Não é Barroso Mas se não tiver Vota impresso E contagem pública Não terá eleição Ano que vem Ouça o rufar dos tambores Fraude Chega Nós não vamos mais permitir A eleição será limpa Nós não vamos permitir Que a esquerda Cavalgando na carcunda Do Tribunal Superior Eleitoral Defraude a eleição Povo do Brasil Ouça o rufar dos tambores O que diz o garantidor Da lei e da ordem Democracia Voto impresso Contagem pública Barroso Eu duvido Duvideodó Que você vai enfrentar Essa posição Duvideodó Não adianta Porque será assim Você viu o recado Olha, 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 olha Cadê o Lebaron Rapaz Cadê o Lebaron Mostra o Lebaron Várias suítes maravilhosas O melhor hotel do Brasil Daqui a pouco Vai ter a Praia de Nudimo Vai ser inaugurada A Praia de Nudismo E vem aí A Praia de Nudimo Para você No Lebaron Aguarde aí Aguarde aí Aguarde aí Tá bom E cadê a nossa Internacional Marítima Rapaz A nossa Internacional Marítima É muito legal A nossa Internacional As embarcações No Maranhão Na Bahia Em São Paulo E por esse país Afora, né Eita coisa boa Olha, eu vou logo mostrar Para vocês aqui A nossa A nossa A casa do Mocotó Eu quero mandar um grande abraço Primeiro Casa do Mocotó Viu Rafinha Primeira Casa do Mocotó Dos meus amigos Neiva E do meu amigo Kaká Cheio de vida Dá aí, ó Atenção Deixa aí Cadê o Mocotó O telefone celular 8731 1759 O convencional É 3248 1413 Só funciona Sábado e domingo Dia dos Pais Foi o maior sucesso No Parque Xalão Vamos mostrar as demais fotos Vamos lá Desse casal Que São os amigos Que eu ganhei Com o maior carinho do mundo Simpáticos Tem mais fotos aí Do Kaká Olha aí, ó Rapaz, ela tá toda de chale ali Deve ter ido pra Gramado No Rio Grande do Sul, né? Ha, ha, ha Neiva Andi Neiva Cardápio maravilhoso Sábado e domingo Tem feijoada Galinha caipira Tudo que imaginar no mundo É frequentado por gente De primeira linha, né não? Agora O Marcel Que é filho Da Neiva Pera aí E do Kaká Mostra aí a galeteria pingão Mostra, ó Ele implantou Lá Na Avenida dos Holandeses Olha bem Essa galeteria pingão Se eu não me esqueço Tem mais de 40 anos De franquia É a mais famosa franquia De galeto Do Brasil E o Marcel foi lá Recuperou Olha que foto linda, ó Meu bem Você me dá Meu bem Você me dá Água na boca Olha aí Que tem lá Nem sem galeto não Olha o churrasco lá Tem tudo lá Lotado agora No almoço lá E ainda tem mais uma foto aí, ó Vai aparecer uma galera jovem Bonita aí Cadê a galera jovem? Olha aí, ó Olha a galera jovem aí O Marcel com a família toda Namorada Todo mundo Só gente linda, rapaz Olha a Neiva com o Kaká O Marcel, ó Só gente bonita aí Na galeteria pingão Aí na Avenida dos Holandeses Aí, ó O espaço lotado Tem churrasco Tem tudo Feijoada Tu sem imaginar Mó sucesso Parabéns, Marcel Por estar com essa franquia Que é respeitada em todo o Brasil Que chama-se galeteria pingão E o Marcel também Como é trabalhador Ele arrendou o café da manhã Sabe de qual? Do Soft Tá? Soft In Hein? Soft In Soft In É um hotel que tem Bem ao lado do Belágio De fronte ali Próximo ao Vina Del Mar Aquele prédio cor-de-rosa Conhecido como boneca Barbie Ou pantera cor-de-rosa Não é não? Ha, ha, ha Café da manhã Tipo brinca Ele arrendou lá também O cara é trabalhador, rapaz Puxou pra mamãe e pro papai Não é não, Marcel? Coisa boa, rapaz Coisa boa Ora, vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que que tem mais Ah, rapaz A Espoma Flex Mais de 20 anos de história Meu amigo Antônio Costa Araújo Meu querido Minha querida amiga Marilene Meu amigo Alessandro 20 anos de história Da Espoma Flex Vários interiores do Maranhão É Caxia É Pedreiras É São Zé de Ribamar É Bacabal É São Mateus Espoma Flex Os colchões onde você dorme Que sonha Veja aí, vamos lá Nasceu no ano de 2000 A indústria de colchões Espoma Flex Empresa genuinamente maranhense A Espoma Flex Revolucionou os conceitos de produção E a comercialização de colchões no Estado Desde a sua criação A Espoma Flex Vende barato porque fabrica Um posicionamento estratégico Inovador e diferenciado Que se consolidou Como conceito de sucesso da empresa Marca de uma indústria forte E em permanente expansão Que avança Atendendo exigentes normas técnicas E tendências em fabricação de colchões Esta é a indústria de colchões Espoma Flex Uma empresa que vem contribuindo Para milhares de pessoas Dormir bem E acordar Melhor ainda Queria abraço Meu amigo Maturi Aí no bar do Maturi Na nossa Parás Paris Coatira Né Maturizinha Ah o barzinho gostoso Né não Que legal Tá tudo certo aí Tá tudo certo Olha nós vamos mostrar pra vocês agora A reportagem do nosso querido jornalista João Neto Ele viaja pelo Maranhão todo Como o tio dele fazia Para mostrar as ações das prefeituras E meu amigo Enoque Que mais uma vez está lá Comandando a cidade de Pactos Bons Né Fez questão de dizer Eu quero isso Zoando no programa do Zé Cirilo Como nós amamos os municípios do Maranhão Temos um carinho todo especial Pelas pessoas O João Neto Zé Dá força aí Eu digo Tá bom Vamos mostrar o que tem de bom Em São João dos Patos Legal Depois de Pactos Bons Né Isaia Já foi conhecido lá Isaia São João dos Patos Meu amigo Abre-se Desculpa Pactos Bons São João dos Patos Eu falei Que é lindo Maravilhoso Sensacional Me lembro que o prefeito Quando eu fui lá a primeira vez Era Era o prefeito Que é marido Do atual prefeito Ex-prefeita Parece Ex-prefeita de lá Não estou me lembrado o nome Zé Mário Meu amigo Zé Mário Pronto Era o prefeito de São João dos Patos Aí no outro dia Ele me botou Vou te levar Para tu conhecer Pactos Bons É próximo De São João dos Patos Enoque Abre-se as cortinas Para a tua linda cidade Chamada Hein? Hein? Pastos Bons Se o pasto É bom Imagina se quem nasce nele Não é bom demais Joga na TV Vamos lá O município de Pastos Bons Localizado no sul do Maranhão A 550 quilômetros De São Luís Comemorou 257 anos Quarteamento das bandeiras Anúncio de várias ações Apresentações culturais Corte do bolo E várias inaugurações É motivo de felicidade E alegria Acho que os bons Completam 257 anos Com festa Anunciando várias inaugurações Várias obras Para o nosso povo Nossa cidade está feliz Hoje Nós só temos a agradecer a Deus E a nossa população Várias ações hoje Anunciamos aí A entrega do SAMU A UTI Dois carros Para a Secretaria de Saúde Assinamos a ordem de serviço Para a construção de kit sanitário A ordem de serviço Para a praça Na orla do Rio Balceiro Enfim Várias ações No dia de hoje Eu deixo uma mensagem Que afeta e carinho A toda uma população Que possa Estar usufruindo Dos benefícios Que a Prefeitura Está trazendo Para o seu povo O prefeito De Pastos Bons Enoque Mota E o governador Flávio Dino Assinaram Ordens De serviços O ex-jogador Do Flamengo Atisso Participou De partida De futebol Primeiro Dar os parabéns Para a cidade É muito Praticante Você poder participar De eventos Como esse Tem aqui Meus parabéns Para todos Envolvidos Aqui na cidade Beijo aí Distrude bastante É maravilhoso Como a gente tem Um convite Para jogar no Brasil Todo E eventos E sempre Quando tem A lembrança O carinho É tudo Que a gente fez Dentro do gramado Dentro dos campos A gente fica feliz Por isso Parabéns Enoque Sucesso aí E querendo melhorar Cada vez mais Junto com o nosso prefeito Enoque Está começando agora Já com sete meses Já inaugurou Várias obras Hoje E nessa parceria Com o governo federal Governo do estado E ele está aí Com a vontade Muito grande Que a administração Dele seja Cada vez melhor Por isso Que a nossa cidade Cada vez é mais bonita Porque os administradores São bons Os administradores Que tem passado Procuram fazer o bem Para a nossa cidade E a noite Teve live Com forró E muitos fogos Meu amigo Uma vez Sob a sua tutela Se você voltou Porque você responde Se é homem sério Conheço você Procur notifica Plano de saúde Para impedir Exigência do consentimento Do marido Na inserção Do DIU Olha aí Rapaz O Instituto De promoção E defesa Do cidadão E consumidor Do Maranhão Presta atenção Mulheres Notificou Os planos de saúde Atuante Em todo o estado Para impedir A inserção De DIU Dispositivo Intrauterino Em mulheres casadas Seja condicionada Ao consentimento De seus maridos Presta atenção Seja condicionada Ao consentimento Ao consentimento Do marido Segundo o presidente Do PROCON Karen Barro O objetivo É escalizar Interromper Qualquer práticas Que violem Autonomia Das beneficiárias Olha Presta atenção Essa conduta É abusiva Ilegal E afronta A condição E dignidade Da mulher Portanto Não será permitido Aqui no Maranhão Porque as mulheres Às vezes vão lá Não comunica Nem ao marido Valeu Cara Está certo Olha Vocês que são mulheres Tem um pouco Mais de responsabilidade Para com O corpo de vocês Tenho responsabilidade Tá Mas Está cozinha Que a gente não apresenta Esse quadro Vamos sorrir Galera Vamos sorrir Joga na TV Vamos lá Quem está no comando Agora sou eu Eu achei gatinha demais O que você faz Javina Eu sou empreendedora No ramo interpessoal Em vias públicas Eu viso trabalhar Com o público adulto De forma interna E personalizada Amor Me empresta Seu celular Pra quê? Me empresta Desbloqueado Agora vou te contar Enchi o bucho Quis comer Igual a jumenta Não tem roupa Olha que morena Vê como eu estou Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Por favor Papai eu quero Uma boneca Aí tu é macho Jardel Olha aí Dona Bete Olha aí Olha aí Dona Bete Olha aí Eu quero uma boneca Olha aí Eu dei o carrinho Dona Bete Aí eu dou outra boneca O Pão vai dizer O que? Eu estou incentivando Não quer dizer O que? Não tem nada não Mas eu quero outra boneca Que outra boneca? Faz irmã dela Faz irmã dela? Olha aí Dona Bete E agora? Vai apanhar Eu vou comprar bonecona É uma rádio, velho Tá vendo? Volta a via Vai, vai, vai O que foi minha filha? O que está acontecendo? Tem uns caras Querem pegar ele, mano É o que, velho? É vocês querem pegar meu gênero? Eu sei onde ele está O safado está aí Cara, escapou de novo Porra Bora, bora, bora Caiu? Levante-se E não derrube Quem te derrubou Ele vai cair sozinho Vai, me abraça Mais perto Mais perto que isso? Assim ele não vai sentir ciúme Ai, quer fazer ciúme pra macho? Arruma tu macho Vai Você ainda está se empinando Ai, amiga, não consigo Não consigo Como é que você consegue Se dar bem com todo mundo? É porque eu sou legal Você devia experimentar Atenta É, minha elogia Diz que meu cabelo está bonito Mas Seu cabelo está horrível Você tomou banho? Chama o teu burro malvadão Chama quem? Chama quem? Calma, mãe Chama teu burro malvadão Graças a Deus, senhora Ué, que você achou que a gente tinha mal? Minha filha me ia nem falar o que eu pensei Ué? O teu burro malvadão Chama, 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 chama Vamos lá Consórcio Nordeste suspende compra da vacina Sputnik V Rapaz, essa vacina Sputnik, né? Se tivesse feito o que eu li aqui do Prêmio Nobel Não estava nada falando de vacina hoje Muito pouca Está aí o sábio que descobriu a hidrocaroquina Com zinco, né? Por isso que eu recomendo a você que tome zinco Tome o centro que tem zinco Todo medicamento Todo suplemento vitamino que tem zinco Você toma Corta o coronavírus Vamos lá O consórcio nordeste que reúne governadores da região Anunciou que suspendeu a compra de 37 milhões de doses A vacina contra o Gov-19 Sputnik da Rússia O contato só será retomado Caso há de autorização para o uso do imunizante Pelas autoridades sanitárias Rapaz, eu vou te contar Eu não vou me aventurar nesse assunto Porque eu posso até cometer erros Mas o que eu li aqui desde o... Rapaz, eu acho que eu vou ler de novo Eu faço questão, viu, Rafinha? Rafinha, de mostrar, Rafinha Rafinha, mostra a foto daquele barbudo de novo Aí no começo, aí mostra Daquele cientista que vai receber o Prêmio Nobel da Paz Eu vou ler para quem ligou a televisão agora Atenção, ó Presta atenção Eu vou ler de novo aqui De novo, de novo, ó O doutor Vladimir Zelenko Foi incluído em um grupo de médicos Indicado ao Prêmio Nobel da Paz Prestem bem atenção Por seu papel no tratamento da pandemia do coronavírus A lista dos indicados deste ano inclui 43 candidatos O doutor Zelenko alcançou o destaque mundial No tratamento de pacientes com Covid-19 Com hidroxicloroquina e zinco Descobrindo que a mortalidade caiu oito vezes Com o uso dessas duas substâncias Ele disse que o tratamento com hidroxicloroquina e zinco Nos primeiros cinco dias Reduz a taxa de mortalidade a 85% O que ele acrescenta É que a ganância da indústria farmacêutica E a ganância também de certos políticos Fizeram com que a mortalidade no mundo fosse do jeito que está Isso é o que ele está dizendo Se não fosse a ganância A ganância da indústria farmacêutica E a ação de alguns políticos Que ele fala do mundo inteiro O quadro seria outro Mas infelizmente ele está dizendo que a ganância Prepondeira em todos os setores da vida humana Infelizmente, tá? Agora, eu estou mostrando para vocês aqui O que disse o presidente Jair Bolsonaro Desde o começo dessa pandemia, tá bom? Para você ficar só lembrando uma vez mais, tá bom? Que legal Deixa eu ver aqui Faltaram dez minutinhos Então vamos aqui Mais uma notícia aqui Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ah, tem notícia boa para você Olha, eu vou te contar Mandaram aqui Não vou nem aqui Isso aqui Aqui foi o meu zap Olha, tem certas coisas Que a gente tem que falar para vocês aqui Deixa eu ver Deixa eu ver quem mandou aqui Deixa eu ver aqui Pronto, 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 pronto Pronto, pronto Pronto, pronto Não, lá, 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 lá Lá, 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 lá Para, 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 para Pera aí, deixa eu ver Olha, está aqui Quando você sai daqui para São José do Ribamar O governo do Estado Há muito tempo Desde a época do Luiz Fernando Eles fizeram aquela rodovia bonita Agora com essa obra do Arasagi Que o BRT vai passar Unindo a nova litorânea Tá tudo muito legal, cara Então você vem até a noite Tudo iluminação LED, 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 LED Chega na cidade de Ribamar Doba, Papaná, Quartilha Tudo não tem um buraco Mas tá praticamente com mais de um mês Que parte da iluminação Quem vai para a Beira Rio Vindo de São José de Ribamar Seguindo para Beira Rio Tem assim Um dia eu passei lá Quase de noitinha eu contei Parece que tem uns 10 ou 15 portes Apagados, com a luz apagada Agora o resto tá tudo aceso A iluminação branca LED Atenção autoridades O conhecimento que nós temos É que o governo do estado Ele fez essa entrega Desta obra com a LED E pelo que me parece A responsabilidade é da prefeitura De São José de Passo do Lumiar Passo do Lumiar É que é o município responsável Para fazer com que essa iluminação LED Seja restabelecida Viu prefeita Paula da Pindoba Não é não Paula da Pindoba Vem aí Essa jurisdição já é sua Que eu já consultei Há mais de um mês Que as luzes estão apagadas lá Há mais de um mês A iluminação tá linda E a iluminação tá apagada Pelo amor de Deus Ali tá uma circulação muito grande Rumo a São José de Ribamar Nós estamos no mês de agosto Vai chegar o mês de setembro Eu acho que mês de setembro Eu não sei se o doutor Julinho vai Eu acho que a fé que eles são De Ribamar Não vai ser aquela multidão Mas vai ter alguma coisa Né doutor Julinho Porque ele tá indo embora Nós precisamos de um festejo Para alegrar Comer aquele peixe pedra Muito legal Aquele peixe pedra É gostoso Né não Eu acho que é assim Que a gente vai ficar Mais feliz da vida Rumando para A terra dos milagres Né não Essa terra dos milagres Meu amigo É uma terra dos milagres Olha uma outra reclamação aqui Que não é reclamação É uma pessoa que tá Achando que tá tudo legal Com relação ao trabalho Que a prefeitura Vem realizando A noite Ontem mesmo eu estive Passando dez e meia Para uma área Avenida dos holandeses Não A área da avenida Daniel de Ratuches Da Coama Rapaz ó Eles estavam trabalhando E tava toda a iluminação Assim Tem que botar Se você tá abrindo um buraco Lá na frente Coloca Coloca A advertência Pelo menos Em cinquenta Ou se aceita Metos antes Pro cara não cair no buraco Como aconteceu com o cara aí Agora Esse aí Não é o problema Lá tá certo E eu quero parabenizar A prefeitura de São Luís E os órgãos públicos Que estão trabalhando Agora à noite Não tem nada que fazer A obra Dei dia E seis horas da tarde Cara Não tem nada que tá furando buraco Tapando buraco Seis horas Ou dez horas Ou seis horas da tarde Ou do meio dia A hora do rush Não pode fazer isso Nas grandes capitais Até em Teresina Já é assim Teresina Fortaleza Tudo assim Trabalha Trabalha depois das vinte e duas horas Quando não tem mais trânsito Para não perturbar Para não perturbar o vai e vem Das pessoas durante o dia Com quem? Os cinquenta e oito anos Os cinquenta e oito anos Parece que é Do município De pastos bons Felicidade a todos Fiquem com Deus no coração Tá? Deus é importante No coração de vocês E até amanhã Estou de volta Pro meu aconchego Trazendo na mala Bastante saudade Querendo um sorriso Um sincero Um abraço Para aliviar Meu cansaço E toda essa Minha vontade Que bom poder Estar contigo De novo Forçando meu corpo E beijando você Pra mim tu és A estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam A paz que eu gosto de ter É duro Ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço De mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade Sem fim Estou de volta De novo E me alegro na hora de regressar A paz que eu gostei Sabemos A paz que eu gostei Estou de volta A paz que eu gostei Estou de volta Estou de volta A paz que eu gostei Obrigado.